Música Boa tarde, amigas e amigos, é uma honra para nós, comentaristas que podem fazer comentários das falas anteriores, das apresentações anteriores, ou surja suas sugestões comentários sobre o trabalho da comissão e das comissões em geral, e do processo de reconstrução da memória histórica. Eu pediria primeiro uma fala de dez minutos máximo de cada um dos palestrantes, comentaristas, e depois faremos uma segunda rodada, de não mais cinco minutos de cada um, para comentários dos outros, ou algumas perguntas que vamos precisar fazer, perguntando. Eu pediria a Márcia primeiro, fazer os comentários. Ela pode falar em castelo espanhol ou inglês? Acho que em espanhol não precisaríamos interpretação. para que serve a Márcia agora, é a presidente do Centro de Internacional Central Transicional, que é uma entidade baseada nos Estados Unidos, mas de alcance global, que trabalha nos assuntos, precisamente, de justiça transicional. e tem mais de 20 anos de experiência em assuntos de justiça transicional, e particularmente na América Latina. Então, Márcia. Muito obrigado. Muito obrigado a Márcia. Muito obrigado a Márcia por auspiciar este evento e por sua invitação. Vou ler, porque não tenho a mesma facilidade de falar que muitos que me recebem, e vou tratar de falar despacito em espanhol, e se em algum momento não se me entende, pois me diga o meu estudo. E me diga, por favor. Muito obrigado. Para o Centro Internacional para a Justiça Transicional, ICPJ, e para mim, em personal, é realmente um enorme honra poder acompanhar este processo e também esta actividade hoje por a tarde. Acho que hoje é um dia de grande relevância para a Comissão Nacional de Bernardo e, portanto, para a sociedade brasileira. E acho que o que eu tenho preparado são algumas reflexões sobre experiências em outras partes, algumas das coisas que já se han mencionado, porque o que se nota com esta comissão é que realmente se han empenhado muito em conhecer o que se han feito em outras partes. E eu acho que estão construindo sobre a base de muitas leções aprendidas, em outras partes, e vamos construindo também um novo conhecimento, um novo que fazer, nessa labor de dar vida real ao direito à verdade. É um direito das vítimas, mas das sociedades enteras também, que vivem períodos de terrível reprisão que há cobrado tantas vítimas. E que há feito tanto daño ao mesmo tejido da sociedade em seu conjunto. Então, eu acho que o que temos visto hoje, o que temos presenciado, é uma relatoria e um balanço do primeiro ano de atividades da CNB, que dá conta do trabalho muito significativo que já se han realizado. E isso realmente é um grande positivo. é um informe, que deve contribuir, a fortalecer ainda mais a credibilidade que tem a CNB ante as vítimas e ante o público em geral, porque é um exemplo de transparência e de compromisso com a sua obra, coisa que não vemos em todas as comissões. O informe ilustra o que foi a nossa experiência em ICJ. Em muitos, que o primeiro ano de uma comissão de verdade sempre é um ano super complicado, de suma complicação, e que o público só vê uma pontinha do que é a complicação que é a que se vê. só vê uma pequena parte. E esses comissionados e seu equipo, qual é o que está dizendo com muito. E é um primeiro ano que realmente onde se concentran múltiplas tareas de organização interna, em que é integrado, de explicação de seu mandato, muitas vezes, a um público que não entende o mandato, que espera outra coisa ou que não tem ideia do que é o que é o mandato. Então, é uma labor super importante. também para ir afinando e construindo sua credibilidade. É também um ano de definir, provar e melhorar seus métodos de investigação. que estão realizando. do que estão realizando. Grã. Acá se conta com recursos humanos, com pessoas com muita capacidade, com muita criatividade, com capacidade para manejar e analizar e apresentar muita informação. Conta também com um bom mandato, com grandes poderes que muitas condições não têm usado, e conta com o apoio do governo. E realmente não se me vem a mente nenhum outro país onde se reuniram tantos fatores tão grandes e tão fortes a favor de sua obra. É realmente uma situação privilegiada que se vive no Brasil. Tem outra vantagem única também a que se já fez referência, mas que a sua vez representa um desafio também importante para a Comissão. É que tem um caudal enorme na documentação oficial. Não só conta com o informe e arquivo da Comissão de Muitos e Desaparecidos Políticos que lhe antecedeu em seu trabalho por quase uma década, mas também se conta com os arquivos das Memórias reveladas e com muitos outros a que se já fez menção e seguramente que não se já mencionou, mas que estão trabalhando. Nenhuma comissão que nós temos conhecido com este lujo de documentos. Normalmente o problema é sua ausência total. É a negação por as autoridades, por os ministérios, por as Forças Armadas, pela existência de documentos. Esse é o problema que nós temos encontrado quase sempre. Aqui o problema é ao revés. É, como eu disse, uma grande vantagem, mas também uma complexidade de como manejar esse grande caudal documental. E a mim parece realmente muito bello o que eles estão fazendo, o que se está planejando aqui, construir um repositório digital. porque isso vai permitir que não só que a Comissão faça muito bem seu trabalho, mas que o trabalho de outros que vieram depois da Comissão podem seguir investigando, podem seguir produzindo conhecimento sobre o que vai ser um dos produtos da Comissão. E eu diria que outro desafio, qual é esse grande caudal documental, é que se tem que trabalhar sem menospreço o trabalho de construir outras fontes de informação, outras fontes de análise também fundamentais, como é a parte testimonial, das declarações das vítimas, dos funcionários e das outras pessoas com conhecimento das acções opressivas, das violações dos direitos humanos e das políticas, estruturas, instituições e das redes sociais. Porque quando há tantos documentos, muitas vezes é difícil ver como se faz, como se faz. Foi mais rápido. Eu queria dizer com isso que na maioria das Comissões de verdade, as declarações das vítimas e outros testigos têm conformado a fonte principal do documental. A CNB tem o desafio de combinar, contrarrestar e integrar essas vozes com a fonte do documental também. E é que essas vozes, as vozes das vítimas em particular, é tão importante que eles aportem, não se perde entre tantos documentos. É um desafio que eu acho que vai ter. E é muito mais legal que o documento, um informe, uma relatoria. E talvez assim você pode ir trabalhando. Eu vou dizer uma coisa ao final agora. Eu vou dizer que há uma coisa muito comum com as outras Comissões que eu queria resaltar aqui. E é um pouco diferente, mas uma coisa que é quase similar em todas as Comissões, é a complexidade da relação e da interação com as vítimas. Com as organizações de vítimas, com as organizações de sociedade civil. Estas são relações, ao mesmo tempo, essenciales para uma Comissão, por muitas razões. Porque as vítimas têm informação que é importante para as investigações, que é o mais básico. Porque a deuda de verdade que se tem com as vítimas e seus familiares é mais grande e mais apremiante que com qualquer outra na sociedade. E porque a verdade de suas experiências como vítimas é uma parte importante da verdade que se tem que compartilhar com a sociedade. Mas, como eu disse, são relações muito complicadas. Complicadas porque as vítimas têm muita expectativa da Comissão, muitas demandas sobre elas, muitas críticas, quase sempre. Hendo trabalhado na Comissão, pode dizer que não me olhava todo o tempo, as críticas das vítimas, mas muitas vezes nos ajudaram a trabalhar melhor, a financiar o trabalho. E só têm muitas expectativas que muitas vezes não podem ser respondidas. Não podem ser respondidas nem na forma, nem no tempo que realmente as vítimas quiserem. E eu acho que aqui se agregou um factor especial, que é que se esperou 30 ou 40 anos para esta Comissão. desde os setos. Então, a expectativa, a frustração e o deseo realmente de que se revele o que sucedeu e que se aporte para o futuro, via este análisis e essa revelação e as imigrantes. O que eu estou fazendo aqui? Porque aqui tem especialistas, pessoas que estudaram, por exemplo, a justiça de transição, uma questão fundamental para estabelecer com que parâmetros vai se trabalhar exatamente com uma comissão, depois de uma lei como a lei de amnistia, que estabeleceu um fim. Então, tem uma discussão depois? Não. O que a justiça de transição nos mostra, nos revela, é que em todos os países onde houve isso, que houve no Brasil, um governo ditatorial, que se deu uma amnistia, que se deu um perdão, existem razões para se rediscutir e formas jurídicas de rediscutir. Ou um senador, que também vai contribuir. E o que eu vou fazer? Jornalista, eu não sou especialista, sou conhecida pelas pessoas que me conhecem, acompanho meu trabalho como jornalista de economia. Então, estou fazendo o que aqui? Já me perguntei. E a resposta que eu não tenho resposta ainda, então, eu vim por responsabilidade cívica. Eu acho que se a Comissão Nacional da Verdade, e há um ano acho que eu posso contribuir de alguma forma para a reflexão desse momento importantíssimo da história do Brasil, pelo qual nós esperamos tanto, que chega tão tarde, mas não tarde demais. Então, eu estou aqui para conversar um pouco sobre isso. O que a Mersi estava dizendo era exatamente isso que nós vimos nesse primeiro ano, uma demanda muito grande sobre a comissão, uma expectativa enorme da sociedade. Eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que nunca a imprensa deu tanto espaço ao que se passou às violências cometidas pelo regime militar, como agora. Isso sempre foi pauta. Sempre houve matérias sobre alguém de Taraguaia, ou, de repente, um especial, ou alguém lembrando o velho de Herzog, ou vários outros episódios. Mas nunca, durante tanto tempo, sistematicamente, a imprensa deu tanto espaço. E isso já é o trabalho da Comissão Nacional da Verdade. O dia que a comissão foi criada, antes dela ser instalada, eu comecei imediatamente a trabalhar na primeira matéria que eu fiz. Eu fiz dez programas desde que ela foi criada sobre os vários aspectos dessa questão, como, por exemplo, militares perseguidos, ou justiça de transição, ou livros escritos sobre o assunto, ou o que aconteceu na Argentina. E o caso de Rubens Paiva. E o caso de Rubens Paiva, eu comecei a trabalhar imediatamente para fazer uma reportagem. O meu objetivo era um pouco o que se falou aqui sobre o que a Melissa estava falando, sobre o Araguai. É dar concretude à vítima. O meu objetivo é, como eu não podia fazer uma reportagem sobre todo mundo, eu escolhi o mais emblemático. O Dr. Ulisses escolheu por nós quem era o mais emblemático. Ele amanheceu aqui. Ele morava numa casa aqui. Ele andou aqui. Ele foi preso. Ele foi levado para esse lugar. Depois ele foi trazido para esse lugar. Aqui está a carta de quem viu. Enfim, era uma forma de trazer de volta uma história que nós, mais velhos, sabemos. Mas nós, mais velhos, somos não só o passado, uma minoria. 68% dos brasileiros não tinham nascido quando Rubens Paiva, no dia 20 de janeiro de 1971, foi preso em sua casa e nunca mais foi visto. Então, quando eu fiz essa conta, eu tive noção de que minhas reportagens ou trabalhos sobre isso tinham que ter também um trabalho de dar o contexto, dar o contexto em que as coisas se deram. Então, o que eu acho que a comissão tem que sempre ter em conta, levar em conta? É isso. É a juventude do povo brasileiro. Eles não sabem. E eles não sabem porque foi feito silêncio o tempo demais. Porque a gente demorou 28 anos, 27 anos, para fazer uma comissão nacional do HDF. tem uma discussão sobre o lento processo. Mas, enfim, está sendo feito. O importante é que está sendo feito. E o Brasil é jovem demais. E eles se confundem até, eu converso com jovens, que se confundem até sobre a linha do tempo. Portanto, até o que parece, o que vai ajudar, por exemplo, nas ferramentas multimídia, Luísa, que você e seus jovens estão preparando, exatamente eles estudarem isso aí. Porque qual é a versão que fica? Eu discuto muitas vezes na mídia social. Tem dois tipos de pessoas que me agritem quando eu falo desse assunto na mídia social. Um são os perfis falsos da direita militar. E outros são jovens que estão com dúvidas genuínas sobre Ah, mas eles não eram guerreiros? Eles não estavam armados? Calma. Vamos começar a história do começo. Volto à quadra 1. Houve uma... Houve, durante 19 anos de democracia, entre o fim do governo de Zulivargas e a ditadura, houve duas tentativas de golpes de Estado, entre outros movimentos menores, contra o governo de Sérgio Gorixec, que não já era nada de comunismo. E depois disso, o João Goulart, o governo ia acabar um ano depois, ia ter eleições e tudo bem. Então, isso para nós é platitudes, mas para os jovens não. Ou seja, o golpe foi dado porque eles queriam dar o golpe. E isso estava desde o começo explicitado. Então, essa linha do tempo é importante até para se levar ao fato de por que jovens se armaram? Jovens se armaram em contexto muito específico. E eu tenho, às vezes, dificuldade de explicar para os mais jovens por que determinadas... Houve grupos armados? Sim, houve grupos armados. E como é mesmo que uma pessoa como o Fernando Gabeira, tão pacífico, sequestrou o embaixador americano? É tão estranho? Uma vez, um jovem, numa redação, falou assim, a sua geração é completamente louca. Não, essa geração foi empurrada por falta de alternativas, como vocês sabem. E eu acho que é importante a gente fazer essa linha do tempo para mostrar como é que se chegou a isso. Eu estava entrevistando, em um dos programas, o subsecretário de Direitos Humanos da ONU, Heraldo Munhoz. E eu perguntei para ele, olha, o senhor até aí fez uma carreira tão boa, uma pessoa tão pacífica, tão bem preparada, tão qualificada, trabalhando pelos Direitos Humanos, mas no dia 11 de setembro de 1973, o senhor saiu de casa cheio de dinamites no corpo. Por que o senhor chegou nesse... Quer dizer, como é que a gente explica para as próximas gerações que uma pessoa que teria uma vida normal toma uma atitude tão radical, tão extremada? E ele ficou 32 segundos em silêncio contendo a própria emoção. É isso que nós temos que fazer. Tem que passar para as próximas gerações o contexto em que as coisas aconteceram. É importante que tenha isso. É importante que tenha também... E eu tenho... Deixa eu correr. É importante que tenha também a resposta para algumas das mortes, alguns dos mistérios. O que aconteceu com Onishino de Marais. É preciso que... É difícil. Vai ser difícil. Tem muita informação e, ao mesmo tempo, não tem informação. A gente tem excesso e tem escassez ao mesmo tempo. Mas eu acho que o mais importante, talvez, que a comissão tem que lidar... E eu desculpo se eu estou falando coisas que vocês já sabem. Mas, enfim, fui aqui chamada e estou fazendo minhas reflexões. É o seguinte. Tem que ficar claro que os torturadores, a artigrada, como se diz, eles fizeram o trabalho, são responsáveis, são culpados e eles têm que estar sentados sempre de forma com as portas abertas para que a empresa entre e qualquer pessoa entre para ser tomado o depoimento deles, que eles falhem ou fiquem em silêncio, como foi na sexta-feira, com o general Ustra, o coronel Ustra, que ele seja visto. É preciso que eles sejam sempre com as portas abertas. Não nos encanemos, eles não vão entregar ou admitir os crimes que cometeram. Mas é preciso saber sempre uma coisa. No Brasil, as Forças Armadas nunca admitiram que erraram. As Forças Armadas brasileiras foram elas como um todo. Foi o Exército Brasileiro que permitiu que tudo acontecesse. Isso não reduz a culpa dos torturadores em si. Mas é preciso ficar claro. Se a Comissão achar que só fazer uma lista de torturadores e não estabelecer claramente a culpa das Forças Armadas brasileiras, nós repetiremos esse erro. Porque hoje, nesse exato momento, os quartéis brasileiros, os militares estão sendo ensinados que foi uma revolução para evitar uma ditadura comunista ou que eles agiram para defender a pátria, que eles agiram porque são um poder moderador. Se não ficar absolutamente claro, se o poder civil, enfim, não impuseram o seu poder sobre o poder militar nesse quesito, porque eles se submetem a todos as questões, mas nesse quesito eles permanecem pensando o que sempre pensaram e ensinando aos seus comandados o que sempre ensinaram. E foi isso que mostrou a sessão do Coronel Ustra. Quando o ex-comandante militar do Planalto até março de 2011 levanta-se e defende o que defendeu. Então, eles... E por que é preciso quebrar essa cadeia e fazer com que eles reconheçam que... Eles são uma instituição importante da pátria, mas eles se desviaram do seu caminho e cometeram crime. O Exército cometeu crime e as Forças Armadas cometeram crime. É preciso porque, se não, a gente repete. A gente repete isso daqui a algumas gerações, essa mesma tragédia. Então, nós vamos prender ou vamos condenar publicamente alguns torturadores, mas não teremos, professor Paulo Pia, destruído o ovo da serpente. O ovo da serpente é o fato de que, nesse momento, eles permanecem mantendo a versão deles aos seus comandados. Muito obrigada. 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 Agora, convido ao senhor que avisa dois minutos. Dois minutos. Dois minutos. Tem dez. Bem, uma saudação a toda a plateia, senhoras e senhores. Eu, na verdade, vou falar com coisas muito parecidas com o que falou a Miriam. Eu queria dizer que a Miriam, parte de ser uma famosa jornalista que todos conhecem, não sei por quê, não quer dizer que ela lutou contra a sua ditadura e que ela sofreu com essa ditadura, e muito. É bom recordar isso. Talvez. Não todos saibam disso. E também você. Um abraço. Eu realmente queria muito o que falar. Não dá muito tempo. Mesmo porque nós estamos aqui quase entre operadores do assunto. Então, é difícil. Mas eu quero conversar, como ela conversou, sobre a memória. Veja alguns outros aspectos. Como é difícil a questão da memória no Brasil. Muito mais difícil do que pode ser na Argentina, do que pode ser no Chile, no Uruguai, e outros países que nós conhecemos que têm lutado na Comissão da Verdade. O Brasil, não vou fazer a história do Brasil desde 1500, mas quero dizer um dado. Em 1964, no dia que houve o golpe, que eu tive o prazer de buscar no IBGE, o Brasil tinha algo como 73 milhões de habitantes quando houve o golpe. Quando acabou o golpe, morreu o nosso presidente Tancredo, foi assumir o presidente Sarney, o Brasil tinha 153 milhões de habitantes. Mais do que dobrou a população. Isto é um desenvolvimento demográfico incrível. Quer dizer, houve uma coincidência de um desenvolvimento demográfico incrível, naqueles 21 anos, que coincidia com uma ditadura brutal e uma censura brutal. Ou seja, um país que já tinha analfabetismo, pobreza, ele é derrotado, avassalado com isto. Isto até que países que não tiveram esse problema, como a Itália, Mercoto, que trabalhou na Feltrinelli, em 1945, com uma resistência armada poderosa e tudo contra o nazifascismo, a população italiana não tinha a mínima ideia. Em 1945, com o mais forte Partido Comunista do Ocidente, que era o tal de António Gramsci, para ver como a situação é complicada. Imagina o que é no Brasil. E depois, quando saímos da ditadura com uma população jovem, houve um outro problema nesse período. Houve a reforma agrária prussiana. Quer dizer, a entrada da máquina no campo, a expulsão de 30, 35 milhões de brasileiros, que perderam a cultura camponesa, mas não adquiriram a urbana, porque se favelizaram sem cultura, o nada. Quer dizer, não era possível. Quando acabou a ditadura, nós tínhamos tido uma revolução para poder romper essa crosta. Não, nós tivemos uma transição muito tímida, muito lenta, muito atrasada, que demorou muitos anos para que começasse a se acelerar. Então, a questão da memória é uma questão muito difícil no Brasil. A Comissão Nacional, na verdade, não vai poder resolver isso sozinha. É o problema do Estado brasileiro, do governo brasileiro, dos governos municipais, mas tem que ser feito um esforço enorme dos meios de comunicação, do Ministério da Educação, por exemplo. Os currículos escolares têm que ser modificados. Tem que ser feito um trabalho, como, por exemplo, começando com o prefeito Haddad de São Paulo. Ele quer retomar um pouco as ideias da prefeita Irundina de renomear nomes de rua, mazuleus, monumentos e cursos e escolas. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que tomar. A Comissão da Verdade é um polo central em radiar isto, mas é um problema do Estado e da sociedade brasileira. Porque se a gente não tiver o passado, não reformular o passado, nós não vamos ter futuro. Quero falar um pouco também da questão militar. Da questão militar. Da questão militar não somente, quero falar um pouco da ditadura continuada. Essa bendita ditadura, nós ainda temos muitas coisas dela nas costas. Por exemplo, a questão das polícias. As polícias militares, que é uma criação como tal de estrutura da ditadura. Nós estamos aí, em todos os estados, com a polícia militar, que mata na periferia e que existe tortura dentro. Não conseguimos se lembrar. Eu passei por aqui e vi que tem uma extraordinária estrada. O ditador não é ditadura, o presidente Costa e Silva. Aliás, quero dizer, daquilo que eu entendi na prefeitura, a primeira rua a mudar de nome vai ser exatamente o viaduto Costa e Silva em São Paulo, que desaparecerá esse nome. Ora, não é possível. Se você encontra no Estado o nome de todos os ditadores e de alguns torturadores, é claro que não recuperamos a memória. Por exemplo, o fato de Perus... O Paulo Sérgio Chaviti ficou escandalizado, toda a comissão ficou escandalizada, mas como o Estado resiste? Você tira centenas de ossos de valas, põe no lugar do Estado de São Paulo e passa 23 anos apodrecendo e ninguém faz nada. CRIMINOSO! CRIMINOSO! Agora está sendo feito alguma coisa, mas... É possível, meus queridos, que um senhor chamado Carlos Alberto Augusto... Carlos Alberto Augusto, por favor, senhores e senhoras da Comissão Nacional da Verdade, tomem nota 19. Carlos Alberto Augusto, vince de Paranhos Fleury, torturador, o homem que fez a agestão de tudo no Cabancelmo, da infiltração de Cabancelmo na VPR, que levou à morte, inclusive, da sua própria mulher grávida. Bem, esse senhor foi nomeado agora pelo governador, delegado da cidade de Itatiba, que é 80 quilómetros de São Paulo. Esse senhor, quando é que vai ser chamado pela Comissão Nacional da Verdade para depor sobre essa questão? É possível que aquela cidade mereça aquele delegado? Bom, como nós vemos, a coisa é bastante trágica. Eu poderia dizer muito, mas quero falar das Forças Armadas. Talvez a voz tenha trabalhado nisso especificamente. O espetáculo horrível que nós vimos sexta-feira. Horrível pelo personagem, mas por dois generais que o acompanhavam. Exatamente, por dois generais que o acompanhavam, aquele coronel. Nós sabemos, ou não? Nós sabemos que era um torturador. Tem ninguém aqui torturado por ele. Mas isso é uma decisão da Corte dos Embarcadores do Estado de São Paulo. E dois generais que o defendem. Mas eu quero recordar, e na Comissão Nacional da Verdade é importante recordar que nós tivemos quase 7 mil militares que foram perseguidos. Alguns torturados, vários torturados. Muitos torturados. Alguns assassinados. Outros perderam as aposentadorias. Outros tentaram acabar com suas dignidades. É importantíssimo valorizar esses 7 mil militares da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, que não quiseram torturar, que respeitaram a prostituição. Temos que... Por quê? São eles o símbolo das Forças Armadas e Queremos. Eu sou daqueles que acham que nós temos que ter Forças Armadas assim, moderna, competente, bem paga. Eu sou daqueles que acreditam na Amazônia Verde, na Amazônia Azul. Eu acho que é importante esse setor do Estado. É importante. Mas tem que ser democrático. Não pode ser isso. Se é isso, está separado da sociedade. Forças Armadas não podem ser separadas da sociedade. Será tão difícil para essas Forças Armadas reconhecerem que tiveram grandes homens, que tiveram um pequeno alferes lá atrás, que se chamava Tiradentes, que lutou contra a escravidão e para que existisse uma pátria. Que teve uma Maria Quitéria que foi a primeira a ter a encomenda da Cruzeiro do Sul, porque lutou contra o colonialismo. Que teve um judeu comunista que foi o único oficial que nos campos de Itália conseguiu a medalha de sangue em combate, como o Salomão Malina. Que tivemos um historiador geógrafo, como Videlcio Vernexodré. Ou que tivemos um grande combatente, como Apolônio de Carvalho, que honraria qualquer Força Armada. Tem todo esse pessoal. Nós temos que ficar com o lixo de Ustra e Companhia Bela. O ano que vem, farão 70 anos que as primeiras tropas brasileiras da FAB e da FEB desembarcaram em Nápoles, na Itália. Para os 70 anos. Eu espero tanto nessa data, quando esse exército era um exército pobre. Era um exército pobre. Um exército pobre que foi combater tropas difíceis. Os alemães eram terríveis. Os nazis sabiam combater, eram bem armados, eram terríveis. O próximo ano, fará 70 anos. Seria um ótimo momento para que nós pedíssemos aos atuais comandos do exército e que os comandos do exército começassem a se libertar desta lepra. Desta lepra que foi a ditadura militar. Seria um grande alívio para todos os militares democráticos. Seria um grande alívio para todos nós. Eu acho que a CNV tem também qualquer coisa a cumprir nesse terreno. e muito obrigado a todos. Muito obrigado pelas três perguntas. São realmente muito interessantes. Eu tenho dez perguntas para falar nos cinco minutos. Pode tratar uma ou três. Primeiro, qual tem que ser a função da mídia neste assunto? Editorialmente, em termos deste assunto na agenda da mídia. Segundo, porque, como vai estar o tema na agenda política o ano que vem? O ano do relatório e o ano das eleições. Então, para então a memória já vai ser conhecida e reconhecida. E terceiro, uma pergunta aqui, como comunicar fora de nós? Nós somos todos conversos. Estamos todos comprometidos com a causa dos direitos humanos. Mas como explicamos a estas pessoas, estes jovens que nem sabem o que foi a arquitetura militar ou que nunca ouviram de corpensiva, pensam que foi um jogador de futebol, alguma coisa assim. Como chegar a estas pessoas para que a dimensão pedagógica do relatório, que é o nunca e jamais, opere? Estas são as três reflexões que eu gostaria de comentar. E podemos começar na mesma hora. Eu só me vou referir a uma das perguntas. e talvez vou comentar uma coisa que não me perguntam. Como é o direito, entendo? Eu acho que, em parte, e o que estávamos praticando antes, em uma mesa, quando esperávamos ao público, é realmente uma pergunta de entender bem como está pensando a comunidade. e eu acho que é uma das perguntas. Eu acho que é uma coisa de entrar em sua lógica de pensamento, de preocupação, de visão, de ilusão, que eles querem para o Brasil, para suas vidas, para seus filhos. E eu acho que, com isso, vendo isso, talvez há algumas luzes para entender, de outra idade, de outra geração, de outras ilusões e visões para a sua família, a sua sociedade. Eu acho que eles podem nos dar muitas luzes de como responder a essa pergunta. Por outro lado, também acho que uma parte fundamental da obra de uma comissão é, que seja muito difícil de entrar na problemática ética moral que está planteada. E muitas vezes o enfoque é mais desde os direitos, desde os advogados ou desde os historiadores, mas acho que também há uma labor que é no âmbito da ética, da moral, que é o que se quer para a sociedade em esses termos, que é fundamental, pelo menos, plantear um informe, no trabalho que se faz, no que se vai praticando, no que se vai explicando. Porque realmente, isso é o fundamental. Se faz para reivindicar uma história, para conhecer a verdade, mas se faz fundamentalmente para indagar na problemática ética da convivência para ser uma sociedade diversa. das responsabilidades que vão além do perpetuador. Eu acho que, em relação a isso também está a questão de uma exploração das responsabilidades que vão além do perpetuador. Algo que alguém disse aqui, que também são responsabilidades das que simplesmente viram ou não viram. tem que explorar a questão das responsabilidades. E só queria terminar com a pergunta que não me disseram, mas se me permitem, porque uma coisa que eu veni vendo aqui hoje, e também seguindo desde lejos, é algo que disse a ministra Maria Rosario sobre o processo de uma comissão. E eu acho que sim também, como ela disse, é fundamental não só pensar nos produtos finais, mas no mesmo processo que se vai gerando. Mas o que me chama a atenção do Brasil, que realmente é único, que não temos visto em outra parte, é a decisão de começar a dar resultados parciales de investigação. Isso não temos visto em outras partes. Pode ser parte do novo que aporta o Brasil, mas também se vai gerar riscos, que sim temos visto em outras partes. Então, há muitas formas de pensar o processo, porque uma parte do processo é ir sacando o que se vai encontrando, investigando, hallazgos. Mas também se pode pensar o processo como o processo social que se vai gerando, gerando de debate, de perguntando-se, mas que foi isso? De envolvimento em discussões sobre a função. Isso também é processo. O processo social que um quer impulsar via a labor. sobre a parte do processo de seus hallazgos, talvez as dificuldades, desde ICTJ, que temos visto em alguns lugares, onde em pequeno começaram a fazer isso, é que se a investigação não se terminou, talvez o que se vai dando a conhecer depois de mudança, porque não está terminada, porque se vai integrando maior informação, porque há uma nova fonte de informação, porque depois da deliberação entre vários, e depois se saca outra conclusão. Então, pode ser, como digo, porque cada contexto é diferente, pode ser que no Brasil o risco é mínimo, mas pode ser que não, e é algo sobre o qual há muito pouca experiência em entender o processo, não tanto como um processo social, mas como um processo de revelar hallazgos. Eu queria começar explicando uma coisa que eu devia ter dito desde o começo, quer dizer, eu estou aqui em caráter pessoal, não representando empresa, apesar de trabalhar em qualquer empresa, que eu trabalho em qualquer uma das empresas do grupo que eu trabalho, eu vim aqui em caráter pessoal, mas também não vim falar da minha história, porque não tem tanta importância assim, tem importância para mim e para a minha família, para as pessoas que eu gosto de mim, mas enfim, a escolha que eu fiz na adolescência, eu hoje sou a avó, não me arrependo de tê-la feito, apesar do preço que eu paguei também, mas não vim falar de mim. Mas como jornalista, como é que eu respondo a sua pergunta, Jorge, é que eu não sei muito bem como é que a imprensa vai trabalhar, mas a imprensa tem trabalhado, ela tem procurado informações, ela tem ido atrás do furo, às vezes ela fica incomodada e fala, olha, isso aqui não é novo, isso aqui já foi conhecido, mas de repente tem uma imagem forte que aparece, isso mobiliza, isso conta a história, tudo isso vai criando informação, vai criando esse processo. A Messa está dizendo que é melhor guardar tudo para o final e de repente divulgar, ou divulgar em partes, eu prefiro o método brasileiro, mas acho que tem que no final ter algum tipo de revelação ou de algum caso concluso dos vários casos que nós temos. Acho que isso é importante ter para uma coisa palpável, para alguma resposta para algumas das tantas famílias que sofrem esse luto em suspenso dos desaparecidos e dos mortos na ditadura militar. Agora, no caso, quando eu fui trabalhar, fazer a primeira reportagem, a minha preocupação é o seguinte, eu quero deixar claro, falei para a equipe que vai trabalhar comigo, que eu tenho um lado, mas eu vou ouvir os dois lados. Isso não significa que eu vou ser neutra, não vou ser neutra jamais sobre essa questão, mas eu fui ouvir e encontrei um general que foi um dos generais que estava aqui na sexta-feira, que é o general Rocha Paiva, e o que ele me disse lá na entrevista, quando eu perguntei para ele, ele defendeu tudo aquilo e disse, duvidou que a presidente tenha sido torturada, eu disse que eu acreditava na presidente, enfim, foi uma longa e tensa entrevista, eu coloquei um trecho apenas no programa que eu fiz de 50 minutos, mas eu perguntei, o senhor acha que as pessoas, que o pensamento do senhor reflete, o pensamento está atualmente na ativa? Ele disse sim, certamente. Eu acho que isso aí que foi a informação, para mim, importante e reveladora. Então, eu acho que é muito difícil passar para os jovens, porque isso aí vai ser um longo processo. O Brasil não é muito bom de olhar o seu passado e ver com sinceridade o tamanho da violência que cometeu. Hoje nós estamos completando 155 anos do fim da escravidão. Semana passada eu coloquei a mão com nuvem, e muito respeito e temor reverencial, num documento de 1813, em que uma escrava entra na justiça contra o seu dono, em que ele acusa de estupro, violências, inclusive de crimes que ele cometeu. Quer dizer, uma coragem espantosa. Depois, em 1835, os filhos dela entram na justiça também requerendo justiça. Não são casos à parte. São casos, foram só na Corte de Aparação do Rio de Janeiro, restam 400 documentos como esse, porque alguém guardou. Então, o trabalho de vocês de buscar informação e guardar daqui a 100 anos vai ser importante. Eu não estou dizendo que só vai ser importante daqui a 100 anos, mas o que eu quero dizer é que é para sempre. É para sempre o documento que vocês estão guardando. Não teve uma Comissão Nacional da Verdade após a abolição. Teve queima de documentos fiscais, mas teve muita informação ainda por aí. E essas informações são fundamentais. Eu recebi muitos e-mails de pessoas das mais variadas idades dizendo assim, não tinha a menor ideia de que os escravos tinham tido a coragem de entrar na justiça. Tinha tido, até nesse campo, eles lutaram, porque o Brasil preferiu a versão de que não foi tão grave assim a escravidão e que, no final das contas, eles não resistiram. Como também chegaram a falar da ditadura branda. Existe ditadura e existe democracia. E o que nós tivemos aqui foi ditadura. Então, eu acho que é importante... Vai ter um momento em que vão olhar e falar assim, olha, foi bom a Comissão, não foi bom a Comissão. Vai ter críticas, vocês vão ouvir muita crítica. Isso é bom. Por quê? Porque a sociedade está mobilizada. Críticas, eu espero também, e elogios. Não é? Mas é da natureza do animal, que é uma lista a criticar mais do que elogios. Mas o importante é que vocês estão deixando esses documentos que daqui para sempre vão ser consultados pelas pessoas que quiserem saber mais sobre esse período infeliz da nossa história. Obrigada. 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 Bom, tentando responder concretamente a pergunta, você me vê, está fazendo o seu trabalho, fará o seu trabalho. São as suas políticas que têm que fazer o seu trabalho. São os partidos, sobretudo os grandes partidos, que têm que se mover. Nós temos grandes centrais sindicais. São os centrais sindicais, milhões de inscritos. São eles que têm que se mover. Nós temos igrejas. Temos igrejas. Elas têm que se mover. Por exemplo, agora, quando foi feito o esculacho contra o delegado Itatiba, tivemos um grande prazer que o padre, o pastor popular, leu o documentinho e disse, mas que lindo. E levou para a missa e disse, hoje quero ler dessa missa. Não basta ser o padre Itatiba, tem que ser muitos e pastores. Ou seja, a sociedade brasileira não é bem organizada, mas em parte é organizada, não é totalmente organizada. Tem trabalhadores, partidos, religiosos. Eu acho que nós temos que cobrar. Eu fui daqueles que cobrei muito da CNV. Eu vivo cobrando a CNV. Eu vivo cobrando também sindicato. Acho que a gente tem que mudar um pouco o foco. Agora, eu quero que os sindicatos retransmitam o que a CNV está fazendo. Eu quero que a mídia faça isso. Eu quero que na próxima pointiva de agentes de Estado, não posso pedir para um meio de comunicação privada, mas eu quero que ao menos a NBR e quem sabe a TV Brasil estejam presentes. Eu quero que seja oferecida aos outros meios de comunicação a possibilidade de cobrirem diretamente. Porque eu segui por internet. É muito bom, mas não basta. Não precisa mais. Foi boa, foi boa, foi boa. O tudo foi bom. Mas gostaria que fosse mais, porque a catarse vem ali. Nós precisamos de uma catarse. As pessoas não podem... Ouvindo é realmente trágico. Não é novela. Antes tem que explicar. Olha, isso que vocês vão ver não é uma novela. É real. É isso que nós temos que fazer. É um trabalho longo. Não é fácil. Não é fácil. Mas o Brasil tem a pretensão, tem o direito de ter essa pretensão pela extensão territorial, população, economia. Isso é uma nação que conta no planeta. Mas, para contar no planeta, tem que ter educação, memória e história. Pois é. E democracia. e sentido do que é direito humano. Realmente... Termino dizendo... Meu Deus do céu. Termino dizendo o quê? Não vou terminar dizendo nada, porque eu me alugaria por outros terrenos que eu não quero entrar nessa reunião. Mas eu queria agradecer muito ao esforço feito ainda no dia de hoje, a este primeiro pré-relatório. Eu sou daqueles que sou favorável, sim, a relatórios com mais... Por quê? Porque faz 30 anos que os familiares, as famílias e as vítimas lutaram. Esperaram um tempo demais. E quando abriu a comissão a hoje, nós tivemos pelo menos 40 companheiros que morreram pelo caminho nesse ano. Eles não ouviram. Eles não ouviram. Eles têm direito a ouvir. Eles têm... Sim, só a semana passada, foram uns quatro e cinco. Foi um desastre. Só para lembrar, o Zé Ibrahim, para dizer, o que acompanhava com muita atenção a comissão e estava ligado à comissão de vocês, e estava dispostíssimo a trabalhar, e que correu, morreu no caminho. Foi muito torturado, ainda pesou, doença existe. Então, eu sou favorável a esses relatórios. Espero que o meu próximo relatório seja... E será? Furtuoso. Isso é um pouco para dizer o porquê. Às vezes tem diferenças, entende? Tem diferenças. Agradeço muito a todos. Agradeço muito. Foi uma honra estar aqui presente. Um abraço. Bom trabalho. E nos vemos na próxima.